Hoje quero te apresentar um imóvel bem bacana, com padrão de acabamento, um padrão de construção elevadíssimo. Então se você gosta de imóveis bem decorados, bem imobiliados, com padrão de qualidade, de excelência, fica comigo aí que você vai gostar muito desse imóvel. Estou em Capão da Canoa, no edifício João Alves Diniz, da construtora Joma, que é referência em alto padrão de qualidade aqui no litoral. Meu nome é Patrick Lopes, quero te apresentar um imóvel 901, apartamento 901, como vocês viram ali na porta, em três dormitórios, sendo três suítes. A configuração dessas suítes é um pouco diferente, elas são suítes americanas, uma individual e as outras duas tem esse formato de suíte americana. Para quem não conhece, é aquela suíte que tem um banheiro entre dois quartos, com acesso de um quarto para o banheiro e de outro também para o mesmo banheiro. Então se você não conhece, fica aí que eu vou te mostrar também. Voltando ao imóvel, aqui um imóvel de 152 metros quadrados, de área total, tá certo? Dois boxes de estacionamento cobertos dentro do prédio. Valor do imóvel, para você que tem interesse em compra, 1 milhão 780. Estamos de frente para a avenida Poti, esquina com a avenida Paraguaçu. Passo essas informações já para você que busca um imóvel para compra ali, ficar a par de todos os detalhes. Agora a gente vai em uma apresentação mais suave, mais light, um tour mais completo. Que assim como vocês também gostam de ver esses imóveis, filmar, tirar ideias, se inspirar. Então mesmo que não queira comprar um imóvel como esse, fica com nós aí até o fim do vídeo. Para você tirar ideias, tem muita coisa assim de última geração, digamos, revestimentos, pedras, móveis. Essa consultora, ela está bem atualizada nos conceitos atuais do mercado. Então os imóveis que vocês vão ver aqui, os acabamentos, provavelmente é o que está mais na moda. Então para você que quer mobiliar um imóvel também na sua casa aí, na sua cidade, a gente tem esses projetistas, arquitetos, as lojas de imóveis, que são parceiras nossas aí. A gente passa o contato. Então você que busca dar uma reformulada no seu imóvel, ou comprou um imóvel e quer, está vazio e quer mobiliar, gostando de algum projeto desses, gostando desse padrão de qualidade, que é de excelência mesmo, peça aí para nós o contato que a gente passa sem custo algum, tá certo? E vindo aqui para o imóvel, olha esse lustre espetacular, bem moderno, um apartamento numa pegada bem contemporânea, um revestimento ali do painel. Então percebe-se que ele fez só um hack e aquele revestimento ali, uma pedra, deixou muito estiloso, muito sofisticado. Esse imóvel tem vista para o mar, aqui a gente tem uma mesinha de apoio. Olha ali, a gente tem uma vista para o mar, a gente está a quatro quadras do mar. Aqui é o campo de futebol ali, ao fundo você vê aquele gramado verde. A orientação solar dele é frente-norte, então ele pega bastante sol da manhã e ele é bem ventilado. Ele é leste-norte na realidade, né? Mas o leste ali é um pouco mais avançado que o prédio lateral, então a ventilação permanece excelente. Olha também, observe a iluminação. Você que está comprando um imóvel vazio, que tem rebaixa em gesso ou não tem, você pode fazer. Preste muita atenção na iluminação. Ela faz total diferença no seu imóvel. Então, não deixe passar desapercebido esse detalhe. Aqui a gente vai para a primeira suíte americana. Observe, uma suíte de um lado, outra de outro. Fica um banheiro no meio das duas, entrou de um lado, fecha a porta e se transformou em suíte, né? Para o quarto que foi fechado. E assim, vice-versa. Bem imobiliados os quartos, as suítes ali com painéis, as cabeceiras, os armários, bem completos. Aqui a gente tem a suíte master com esse closet. Ele camufla a entrada da suíte. Então, ficou bem legal, fica meio que uma suíte escondida. Nesse imóvel teve uma falha minha, que eu acabei, na hora de filmar a suíte, não sei porquê. Não saiu, ficou ali meio em preto. Daí eu fiz um corte e eu fui ver só no vídeo. Então, vou ficar devendo o quarto da suíte. Mas eu tenho fotos, me solicite fotos se você gostou. E eu te passo também. Acabou pegando só o closet. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Se gosta de um vídeo sem alguém estar falando, como eu não parei de falar até agora, então a gente tem também o vídeo desse imóvel, que é só um clipe, sem narração nenhuma. Então, fique à vontade para ver imóveis dessa maneira. Ou se gosta também de mais detalhes, também fica com a gente. Certo? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.